Bem-vindos, nerdinhos, setudos, fãs de jogos, principalmente fãs de Warzone, aqui é o Ogro, estou trazendo conteúdo quentíssimo pra vocês sobre Warzone, separei aqui três clipes que são interessantes e geram discussões legais, eu vou falar mais sobre eles conforme a gente for vendo. O primeiro do meu migaço, Belut, o canal dele na Twitch é twitch.tv barra belut1984, eu vou deixar escrito pra vocês porque é um pouco difícil, e ele fez essa jogada aqui, vamos falar de alguma coisa, vamos apreciar essa beleza e vamos falar sobre a medida que vai se desenrolando. Tá na motinha, tá na motinha, tá irritando os oponentes, tá beitando, beleza. Ó, fez o esquadrão seguir ele. Ó, ó, ó. Nem fudendo. Alguém clipe, alguém clipe, alguém clipe. Nem fudendo, nem fudendo. Mentira que ele fez isso. Mano. O que que ele fez? Acho que ele explodiu a... Nem fudendo. Então, tipo, isso aqui era uma tática que existia no Battlefield, Battlefield 3, Battlefield 4, que o pessoal chamava de Jihad Jeep, Jihad Bike. Você coloca o C4 acoplado no seu transporte, no seu Jeep, no seu quadriciclo, na sua moto, e aí você joga no oponente e explode. Isso é uma realidade, isso existe no Warzone, nosso querido Belut, acabou de provar, conseguindo dois kills aqui, muito, muito criativos. Então, dá pra você fazer isso como o Belut fez, que no caso, ele colocou o equipamento C4, abandonou a moto e ficou esperando os caras virem caçar ele. Ou você pode, efetivamente, já que os veículos estão extremamente fortes nesse modo, não são fáceis de destruir, você precisa de, sei lá, lança-mísseis, RPG, pra conseguir dar um dano legal nos veículos. Você pode, literalmente, avançar pra cima do squad, jogar o seu Jeep, você não morre de queda, você não morre com a velocidade do veículo, você pode sair numa boa. Você vai na loucura e explode. Então, infelizmente ou felizmente, pra quem gosta de fazer isso, esperem mais essas jogadas daqui em diante. Esse aqui é um clipe meu, né, o cara que tava pilotando o helicóptero ficou putaço, porque eu dei um balaço de sniper nele. E isso é uma constante, tá? O pessoal tá fazendo muito isso, que é pegar o helicóptero e tentar te matar com as hélices do helicóptero, ou esmagado, já que o helicóptero é bem resistente. Mas aqui a gente arrumou uma solução bem criativa. Aí eu tentei atirar no motorista, não deu certo, mas aqui... Parabéns aí! Então, aparentemente, os equipamentos explosivos dão dano extra muito forte nos veículos, já que tiro tá foda, né? De explodir um carro com tiro, de explodir um helicóptero com tiro, esquece. Não dá tiro em helicóptero, não funciona. Não sei se essa é realmente a intenção dos desenvolvedores, mas... Sei lá, pra quem joga PUBG, por exemplo, e tá acostumado a meter bala em carrinho, isso aí é... É um pouco frustrante, mas se você pensar sobre, é mais próximo da realidade, né? Deixa aí nos comentários se você gosta disso ou não, se faz sentido ou não pra você. Esse clipe vai deixar vocês bolados. Esse clipe vai deixar vocês bolados, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Eu fiquei em terceiro, quarto lugar nesse jogo. Era um Warzone solo, tá? O cara tinha acabado de me matar. Então era terceiro lugar. Só tem ele mais um. A safe tá fechando. O adversário dele tá em cima do estádio. Ou seja, ele ficou embaixo do estádio. O cara que tá em cima tem mais área pra correr. Tem como se safar enquanto a safe fecha. Esse cara tá morto, correto? Correto. É o nosso querido Sauron. Falou, Sauron. O Sauron tem 15 mil de dinheiro. Tô em cima do dinheiro aqui, mas tem 15 mil. E ele achou uma vendinha. Ele achou uma vendinha. O que ele tá fazendo? Tá comprando máscara de gás? Tá comprando máscara de gás. O gás tá fechando em cima do estádio. O cara que tá lá em cima não tem como comprar. Ele já tomou 10 tiques do gás. Tem máscara de gás pra comprar? Ele vai ganhar o jogo assim. Comprando máscara de gás. Ele vai ganhar o jogo dentro do gás. Inveja branca. Não sei porque tem esse nome. 15 tiques do gás. Já foi. Pum. Mais um gás. Que putão, velho. Ele vai ganhar. Comprando máscara de gás. Não acredito. Fechou o gás lá em cima completamente. Já tomou 20 tiques do gás. E ainda tem mais 6,800 de dinheiro. Dá pra comprar mais dois, se eu não me engano. Oi, Polly. Como vai? O cara que... É... O cara que tava contra ele... Não sei o que ele pensou. Se ele tinha bugado ou não. Ele quitou do jogo. Ele não morreu pro gás. Ele quitou. Ele apelou e quitou. Bom, interessante pontuar isso aqui. Primeiro... Ele poderia ter resistido ainda mais tempo. O nosso querido Sauron aqui. Deixa eu baixar o volume. Vamos acompanhar. Se ele tivesse tomado dano do gás... Esse colete não vai servir pra nada. Ele não tá vendo uma possível trocação ainda. Eu tô em cima do life, né? Deixa eu colocar ele pro outro lado ali. Rapidinho. Pronto. Ele poderia tomar os tiques do gás. Ali no life dele. Tomar 3, 4 tiques. E depois utilizar o gás. Por quê? Você tem a regeneração da sua própria vida quando você não toma dano. Se você usa a máscara de gás, a sua vida pode retornar. Então, o que ele tomou ali de 20 tiques do gás nas máscaras... Ele poderia ter tomado muito mais. Ele poderia ter tomado muito mais. Ele poderia ter tomado 30, 40 se ele estivesse fazendo essa manipulação aí de acordo com a vida. Isso aqui pode ser utilizado em outras partidas, tá? Atenção. Pode virar um certo abuso fazer isso de propósito. Tipo assim, ah... Tem os últimos 5, 6 pessoas. Eu vou ficar no gás comprando máscara de gás pra conseguir uma colocação melhor, né? Já que o Sauron conseguiu aqui... Ele me matou. Pegou todo o meu dinheiro. Matou. Provavelmente já tava com dinheiro bom. Ficou com 15 mil. Olha o tempo que esse cara segurou, né? Tá 40 segundos ali no relógio. Ele segurou praticamente um minuto. Só se escondendo. E comprando máscara de gás. E ficando dentro da safe. Fora da safe, né? Então... O que vocês acham disso? Escrevam nos comentários aí. Espero que... Esses clipes tenham... É... Trazido coisas legais. Tenham sido divertidos. Tenham trazido informação. É... Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Vai ganhar, velho. Beijo do Ogra. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho